Oi, eu sou o J.D. Quintel, o criador de apenas um show, e eu sou também a voz do Mordecai. Ai, sabe o que que cairia bem com esse sanduíche? Vídeos divertidos da internet. Olha, é muito louco pra nós que estamos aqui esse tempo todo e que chegamos ao centésimo episódio. Eu não acredito que é tudo isso. Meu Deus, como chegamos ao número seis. Eu não acredito. É verdade. Não pode ser. É, sim. Todo mundo colaborou. É um trabalho de equipe legal. Fazer a voz da Aileen foi muito louco. Oi, Higdy, olha pra mim. Acabo de botar ovos de tartaruga e agora vou voltar pro mar. Pena que alguns dos meus filhotes não vão sobreviver. Foi tão estranho, mas é a voz dela. Foi assim que ela fez. Aí perguntamos, você quer ser Aileen? Você tem que ser. Eu fiz a voz do Zoa, o primo do Saltitão. Quem quer morrer de Higdy? Eu escrevi o rap do Patê no episódio da festa. Não me acho tal, não gosto de desnobada, mas olha o Patêzinho pra comer com torrada. Patêzinho! 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 Por que estou gritando Patêzinho? Eu apresentei algo novo pras pessoas, algo que elas nunca experimentaram. É isso aí! Pro centésimo episódio, a gente queria fazer alguma coisa realmente grande. Por que eu tô doente? Por quê? Se você tá ligado, como fã do desenho, esse episódio foi feito pra você. É realmente incrível. Legal! A gente foi muito além daquilo que a gente faz no desenho. Eu não vejo a hora de troar. Vamos ver. O melhor especial de todos continua no Cartoon Network. O melhor especial de todos nós, o melhor especial de todos nós.